Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Agora deve ser lá pelas 4 horas da tarde e hoje é terça-feira, eu acho. Terça-feira. E gente, já fiz um monte de coisa hoje, enfim. E agora tá com barulho porque eu tô lavando roupa numa máquina, secando na outra máquina. Eu já lavei pano que eu já estendi ali, já fiz almoço, já ajeitei a cozinha, já limpei o chão da cozinha, já dei banho na cocada, acabei de dar um banho na cocada. Inclusive ela tá deitada ali no sofá, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Quando ela tá sem tomar banho, gente, eu coloco sempre um paninho, nesse caso eu coloquei um lençol aqui, mas aí eu já dei banho nela e já já eu vou tirar o lençol daqui pra descobrir o sofá, né? E aí ela tá dormindo porque quando ela tomar banho ela fica muito cansadinha, ela fica com sono, então ela tira um cochilo, liguei um ventinho aqui pra ela porque tá um calor sem igual. E ela tá aí numa boa, olha que coisa linda. Olha a preguiça da mamãe. Olha se não é um anjinho. E agora eu vou limpar a minha geladeira que eu tô adiando faz ó pra fazer isso. E aí já fiz um belo de um coque aqui porque eu estou suando, não consigo com esse calor, esse calor me mata. E aí eu vou ajeitar a geladeira, mas ficou estranho isso aqui, né? Não gostei do coque do jeito que ficou, achei que ficou feio. E aí agora ela levantou ali, olha que bonitinho, ó. Oi meu amor! Oi! Quer descer já? Já ficou com calor? Já mesmo com o ventinho? Mamãe vai descer você. Ó gente, então eu vou mostrar... Eu tô pingando gente, tô pingando. Eu acabei de tomar um banho, eu dei banho nela, tomei banho, passei um reboco aqui pra vir aparecer, mas eu tô escorrendo, não consigo. Ó, então eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha geladeira, peraí. Olha, eu vou mostrar bem de pertinho porque assim de longe não dá nem pra ver, né? Mas eu tô adiando fazer isso já tem uns dias. Ó, tá vendo aqui? Olha lá. Tudo cheio de sujeirinha, vou tirar tudo, vou limpar tudo. Aqui eu nunca faço isso, gente, de deixar coisa em sacola, pois aqui tem uma mão. Olha o tanto de farelinho que tem ali nas vasilhas. Nossa, eu tô adiando fazer isso, vai me dando uma agonia, mas eu não consegui os outros dias. Porque se eu fosse limpar a geladeira nos outros dias, eu ia adiar os vídeos, eu ia atrasar os vídeos, né? E eu vou aproveitar que a gente tem que fazer compra, que agora é o momento certo pra limpar, né? Porque depois com a geladeira cheia de coisa, é ruim você ficar tirando tudo. Então, podem ver que tem até prateleira vazia. Aqui só tem o ovinho de páscoa da neném, inclusive vou dar um pedacinho pra ela. Lembrando que isso aqui não tem chocolate, tá, gente? Eu falo ovo de páscoa, porque realmente é um ovinho de páscoa pet, tá? Ó, que bonitinho que ele é. Eu já mostrei no outro vídeo pra vocês, ó, ovinho para cãoelhos. Ele não contém chocolate, não dê chocolate pro bichinho de vocês, tá bom? Ele tem só coisa que ela pode comer. Ó, eu vou fazer uma gracinha, pegar um pouquinho assim, ela já vem, ó, não precisa nem chamar. Né, meu amor? Inclusive você tem que comer, né, fia? Ó, gente, aí eu faço assim. Vou colocar aqui, vem. E eu prefiro que ela pegue da minha mão, porque se ela derruba, ela se suja e ela acabou de tomar banho. Mamãe não vai colocar aí hoje, ela tá esperando colocar ali. Pega da mão da mamãe. Isso. Não derruba não, papa. Porque ele, gente, ele é igualzinho o ovo de páscoa. Se você, se eu nem falasse, vocês nem iam saber que não era. Porque até a textura dele é parecida, sabe? Aí eu prefiro dar na boquinha dela, assim, quando ela tá tomada banho, pra ela não se sujar. Aí eu joguei os brinquedos dela tudo aqui, que tava em cima da mesa, que o robô tava limpando. Nossa, que delícia, mamãe. Obrigado. Como ela tomou banho, né? Se comportou bonitinha durante o banho. Aí eu dou um agradinho pra ela. Agora vem com a mãe e vai pôr ração. Ó. Vem cá, vem. Aí tá com um tapete tão feio aqui, gente. Porque eu descobri uma coisa. Eu vou ter que comprar um tapete bonito pra colocar aqui. A neném, ela não tava... Ela tava tomando água toda torta. E eu não tava entendendo o porquê. E era o estilo do tapete que tava aqui. Ela não queria pisar. Vocês acreditam? Daí agora eu tô tendo que usar esses assim. Então eu vou ter que comprar um bonitinho pra colocar aqui, sabe, gente? Não tem mais ovo de páscoa. Pode comer sua ração. Porque nesses assim ela pisa. E os outros não. Então aí eu tô deixando esse horroroso aqui. Mas é por isso, viu? Assim que eu puder eu vou comprar outros dois. Pra colocar um aqui e um no quarto. Pra ficar bonitinho. Então, papai, tá, meu amor? Pode ir, papai. A gente, ela acabou de tomar um banho. É coisa mais rica. Não tem jeito. A gente tenta se arrumar pra aparecer aqui. Mas impossível. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou tirar as coisas que estão aqui, então. Vou pôr tudo aqui na minha mesa. E vou mostrar pra vocês como que tá suja a geladeira, sabe? Guardar de volta. Esse aqui manda deixar na geladeira. Então por isso que eu tô guardando ali. Esse pote é dela também. Ai, que bonitinho. Passarinho. Não, não tem mais. Ela ouviu o pote e já voltou aqui. Vai lá, papai. Eu limpei o chão, inclusive, gente. Eu limpei o chão porque quando eu dou banho nela, eu deixo o chão o mais limpo possível. Pra ela não sujar as patinhas. Porque ela é branca. Então qualquer coisinha suja a pata. Então também limpei o chão. Inclusive, gente, normalmente eu não lavo a minha geladeira, né? Tipo assim, eu não tiro as coisas para lavar. Eu passo pano. Eu não sei se hoje eu vou passar pano. Eu acho que eu vou ter que lavar. De tanto tempo que faz que... Ai. Que tá aqui. Eu não sei se eu vou passar pano, não. Nossa, gente do céu. Tá pior do que eu pensava. Olha a imundiça das prateleiras. Tem até cabelo aqui. Como é que tem cabelo dentro da geladeira? Que nojo. Vou lavar tudo. Vamos deixar essa geladeira brilhando. Olha a HV. Olha aqui embaixo. Que nojeira. Misericórdia. Misericórdia. Vou arrancar tudo. Vou lavar. Vamos lá. Bora pra pia. Vou trazer vocês aqui. Vamos limpar ela por dentro. Vou passar um paninho. E aí já vou lá lavar as prateleiras. E eu vou usar o produtinho de sempre. Que vocês estão cansadas de ver. Mas é esse daqui. Tá? Ele é um limpador multiuso concentrado. Que eu tenho que diluir. Porque ele é concentrado. Então eu pego um pouquinho de nada. Coloco aqui no borrifador. Com água. Dou uma chacoalhada. E esse biquinho aqui faz a maior espuma. Então eu adoro esse produtinho. Tá? E a minha mãe vende. Se vocês quiserem saber. O link da loja dela tá aqui na descrição do vídeo. Assim como tudo que eu uso em casa. Tudo que aparece nos vídeos, gente. E agora eu tô fazendo assim. Apareceu no vídeo? Eu tô deixando aqui na descrição. Caso vocês gostem de algum produto. Vai tá na descrição do vídeo. E se não tiver. É só me mandar um comentário. Que eu mando pra vocês. O produtinho que é. Tá? Porque às vezes eu esqueço. Então bora. Vou usar esse aqui com um paninho. E aí 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 Tchau, tchau. Pronto, parte de dentro branquíssima, limpíssima, cada vãozinho desse eu limpei. A única parte que eu não tirei foi a gavetinha, porque é chata de encaixar, mas tá limpíssima também. Já tô suando, como eu falei, meu Deus do céu, ó. A porta tava imunda, meu Deus, muito suja, gente. Então agora eu vou limpar ela aqui por fora e o freezer eu vou deixar por último. Vou passar um paninho nela por fora e vou lá lavar as bandejas dela. Eu limpei ela por fora, gente, porque às vezes fica pozinho e conforme você arrasta pode riscar. Mas eu vou tirar ela dali, vou limpar o chão e vou... não vou nem pegar mope, nada. Vou passar com um rodo e com a vassoura mesmo e vou limpar ali atrás dela também que tá sujo. A Cucada tá tão cansada que dormiu em cima do donut dela ali, ó, da rosquinha. Deitou em cima e capotou. Ô, meu Deus. Let's go. Yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rassing the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like, who's that? I'm new, come back, better than last. Yes and new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Olha que vida dura. Olha que vida difícil dessa menina. Não sabe se dorme, se come, se brinca. Linda, da mãe. Linda, linda. Que vem virar barrigão, gente. Ah, nossa. Cadê essa barriga? Nossa, mas essa barriga é muito bonita mesmo. Mãe vai continuar aqui, tá bom? Iti, coçou aí, é? Pode ir dormir, não vou te atrapalhar mais não. Não, não vou te atrapalhar mais não. Never quit, do it right. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, let the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way, to win it life. I never miss that fact. Taking big swings, jammed in the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fail. I took the red pill. I know life's short, so I want to live real. But how's it supposed to feel? 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 Nossa gente, tá chovendo aqui? Então vocês vão ouvir aí um monte de trovão, tá? Antes de continuar ali, eu vou secar essas coisas que estão aqui pra liberar espaço, porque essas prateleiras são muito largas, né? Então já vou tirar essas coisas aqui pra facilitar aqui pra mim. Eu odeio secar louça. Eu só seco quando eu limpo a geladeira, porque não tem como, né? Mas no dia a dia, nossa, não seca. Fica ali e seca pela vontade de Deus. Não gosto. Inclusive, já vou até colocar de volta aqui, ó. Boto aqui os tomatinhos já. E já vou encaixar lá daqui a pouco. Aqui só tem duas cebolas, como eu falei, tem aqui no mercado. E aqui tem um coco, que minha mãe me mandou, que eu vou tomar daqui a pouco. Mas vou deixar assim, né? E, gente, eu vou deixar esse mamão ainda na sacola, porque agora eu tô sem saco, mas eu tenho que cortar e colocar na vasilhinha, sabe? Mas aí eu vou deixar ele assim por enquanto, aí depois eu faço isso. Porque eu quero acabar logo, porque as coisas estão tudo fora da geladeira. Então eu tenho que agilizar, né? Aí depois eu faço isso. Vou secar aqui a parte da porta, né? Das prateleiras da porta. E já vou encaixar lá também. E aí E aí Play the game Win it life Have no shame There's no time Feel the pain Let the grind I could change In my mind Pick a lane Commit and climb The only way To win it life I never miss that stack Taking big swings Put your hand in the back Put me in the ring Or go out in a bag Cause I sing what I mean And I bring it to the mad light Ain't got time to kill I got time to fail I took a red pill I know life's short So I wanna live real But how's it supposed to feel? 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 They wanna say my name But they holding back They wanna say they hate But they know it's cap I ain't play no games I just do this fact And I don't feel no shame It's a mood you lack I go crazy Nah, but I ain't lazy Track after track I work on this shit daily Pass me the jack Riders fuel Got me hazy About to unpack All these things I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave than be led I'll fill the seats as I spread With every word that I've said With every word that I've said How's it supposed to feel? Fear, 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 fear Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, pelo amor de Deus, você não quer colocar água na sua geladeira, não coloca. Eu coloco bastante água na minha, eu bebo tudo que tá ali. E eu bebo muita água e acabou, e não me enche o saco. Meu Deus, na sua você coloca o que você quiser. Enche de cerveja, você enche de refrigerante, você enche do que você quiser. E eu encho de água minha e acabou. E eu tenho um frigobar a mais, porque às vezes aqui fica pequeno de tanta água que eu coloco. E eu coloco as coisas ali no frigobar e acabou. E é pra isso. E eu bebo água e eu coloco água na minha geladeira e acabou, gente. Meu Deus do céu. E desculpa a grosseria, eu sei que não é com você aí que tá me assistindo. Mas tem umas pessoas que, meu Deus do céu, me estressa com esse negócio de água na geladeira. Bom, a geladeira tá limpa e agora eu vou rapidíssimo, porque eu tô morrendo de fome. Vou limpar aqui o freezer. O freezer não tá tão tenso, deixa eu virar. Olha, o freezer tá limpinho, tá? Mas eu vou passar um paninho. Aqui só tem gelinho, tá vendo? Gelinho que cai aqui de quando a gente pega as formas, ó. Ó, eu vou dar uma organizadinha e passar um paninho bem rapidinho, que eu tô muito cansada já. Aqui a minha pia ficou limpinha. Só falta escorrer aqui as esteirinhas de silicone, que eu amo. Ai, gente, inclusive, essas esteirinhas, elas tinham acabado o estoque, né? Vocês tinham perguntado nos outros vídeos, aí não tinha mais o link, porque ele não tinha mais o estoque. Mas voltou, tá? Então eu vou deixar pra vocês aqui. Eu tenho cinza e rosa, mas tem mais cores lá também. Eu tenho cinza e rosa, mas tem mais cores lá também. E eu não sei o que foi que aconteceu aqui, mas eu tô com três massas de lasanha aberta. Uma aqui só tem, deve ter umas duas só aqui. Ó, duas, que essa tá praticamente cheia. E mais uma, três. Pra quê? Gente, eu devo ter comprado, devo ter esquecido que tinha? E aí o povo pergunta, por que você coloca papel filme na geladeira? Por conta disso aqui, minha amiga, ó. Ó, ó, ele não enrosca. Se você tem problema aí com seu papel filme, porque todo mundo tem, se você guarda fora da geladeira, você tem problema com seu papel filme aí. Guarda ele no freezer, pra você ver. Que beleza que é, que beleza. É só guardar o bicho no freezer. Daí quando você precisar soltar ele, minha amiga, ó. Aí eu botei as três juntas aqui, que é pra eu saber que eu tenho massa de lasanha nessa casa. Porque senão eu vou comprar, quando precisar fazer, vou comprar. Hum, falando lasanha, deu vontade de comer lasanha agora. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui eu só passei um pano mesmo. Aqui tem melancia. Melancia aqui, melancia aqui. Pra fazer sorvetinho pra cocada. Eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer. Ó, já caiu. Mas, ó, se tem um trem que me estreca, eu tô esperando acabar. Isso aqui, gente, na mudança, eu encontrei três abertos. E tá aí, ó lá. Vou deixar também, só de ódio. E aí, quando aquele ali acabar, vai parar esse problema de ficar caindo. É que três não precisa, né? Podia ter só uma. Como eu encontrei três abertos, aí eu guardei os três, porque meu dinheiro não dá em árvore, né? E aí é só isso. O freezer não tem muita coisa, mas o que tem tá limpinho. Limpinho! Eu comecei a limpeza da geladeira, era quatro horas, agora são cinco e meia. Então, estou aqui nesta arrumação a uma hora e meia. Mas, acabei. Finalmente, acabei. Gente, tá tudo lindo, branquinho, limpinho. E agora, eu vou limpar aqui a parte da lava-louça. Eu vou arrastar ela aqui, vou limpar atrás. Mas antes, eu vou comer alguma coisa, porque senão eu vou desmaiar. Porque eu sempre como de tarde. Lá pelas quatro, eu sempre como uma coisinha. Nem que for um iogurte, mas eu como, pra não sentir fome antes da janta. Porque eu fico correndo o dia inteiro. Então, se eu não como, gente, eu fico realmente com muita fome, o que é o que tá acontecendo agora. Então, eu vou comer alguma coisa e vou fazer aquilo ali. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Esse modelo da minha geladeira, gente, é o Panasonic BT42. Já tem resenha dela aqui no canal. E eu acho que esse modelo saiu de linha. Porém, eu achei o modelo mais novo, que é o BT43. E eu vou deixar linkado pra vocês também, caso vocês queiram ver. Ela é muito econômica. Uma das mais econômicas do Brasil hoje em dia, tá? Essa geladeira não consome quase nada. E é ótima. Vocês viram aí o tamanho dela? Deu pra ver hoje bem certinho. Um super beijo e tchau, tchau. Fala tchau pra eles. Acabou de comer, ó. Tá com a boca toda molhada, que acabou de beber água. Tchau, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.